só que agora vai gravar, agora sim essa porra dessa câmera tá esquisita tem hora que ela quer gravar, tem hora que ela não quer trabalhar e aí, vamos fazer o que? esperar as senhoras passar, ai caralho é isso aí rapaziada, boa tarde, tudo bem com vocês? eu espero que esteja tudo ótimo tamo aí em mais um videozinho aí do Rogerinho 1808 tamo indo lá na Seasa, vamos lá pagar a conta pra variar né velho que a vida do pobre é essa, pagar a conta mas graças a Deus aí a gente é rico de saúde, a gente é rico de prosperidade, rico de tudo velho dinheiro é só um detalhe um detalhe que uma hora a gente conquista, se Deus quiser com muito trabalho né velho porque nada vem fácil e o que vem fácil, vai fácil também dependendo é claro do ponto de visão né velho mas isso aí, queria agradecer aí a todos os meus inscritos a galera nova que tá chegando no canal aí é... tá vindo... tá havendo um grande aumento aí no número de inscritos é... eu nunca imaginei que ia chegar a mil inscritos né cara já tamo com mil e... mil e cento e... mil e cento e dezoito se eu não me engano e... é legal a gente vê que tá crescendo, a galera tá participando tá elogiando os vídeos, que a gente também vai melhorando né brother nossos primeiros videozinhos a gente fica meio perdido não sabe muito bem o que falar e tal mas vai que vai ô Fiat Strada acelera a barca tia nossa velho, tá um ventinho gelado aqui em Curitiba hoje, molecada do céu, vocês não tem ideia tá sol, tá gostoso assim mas tá um ventinho frio mano tá friozinho ó Fiat Strada, sai da frente rapaz isso é muito devagar mano vai falando que a Factorzinha não anda ela pode ir não andar muito mas pro tamanho dela ela anda bem ô gorda do caralho segura essa bosta aí vai tocando o carro em cima pilantra essa rua aqui é uma tristeza tio olha que foda tio sinaleirinho aí, olha é um chute nos ovos olha o molequinho no grau ali de bicicleta molequinho morre do grau hein tio eu nunca consegui dar grau nem de bicicleta vou dar de moto velho eu não tenho coragem mano tem medo de virar pra trás e cair de bunda no chão velho vai ser feio ainda né velho e sem contar que eu acho que vicia velho esse negócio de empinar mano eu duvido eu não conheço um cara que sabe empinar que só empinou uma vez só e parou o Jorge mesmo é um que sempre gosta de dar um grauzinho velho e eu não gosto mano eu tenho medo eu tenho medo até de aprender porque se vai que eu aprendo e gosto e daí? agora grau de um palmo eu já dei já aquele grauzinho de arrancada né que você vai arrancar ela só vai levantando a frente esse aí eu já consegui dar ó o Didi vamos seguir o Didi e gravar ele e aí chará? os caras podem seguir o cê velho beleza irmão? como é que cê tá? conseguiu 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 pois é eu vi cê ali eu tava descendo eu tava indo ali na seasa eu vi cê quebrando que eu falei pra trás dele já achando o bicho mal ali perto do Pinheirinho ali é celerão é né ali não eu vi cê E aí É, caralho Presta atenção no retrovisor, mano Cacete Fazer o que, né, rapaziada? Andar com esses bison é foda, mano Então é isso aí, encontramos o Didi ali Trocamos meia hora de papo já ali Puta que pariu, converso demais, mano Mas o Didi é muito gente boa, mano Um salve pra você, Didi Tava aí trocando as ideias sobre motos Sobre, nossa, sobre emprego Sobre vários assuntos Mas quando se junta pra falar É foda, né, velho Eu não sou curitibano, o povo daqui é mais quieto, né, cara O povo mais de fora do norte do Paraná Aí, esses outros lados aí Já fala mais, né, tio E olha, o moleque ali trocando ideia pra caralho, mano Nós conversamos agora É isso aí, rapaziada Estamos chegando aqui na Seasa Vamos ali pagar umas contas Vamos ver se dá tempo ainda, né E é isso aí, meus brothers Muito obrigado por tudo E até os próximos vídeos Vamos estacionar a lambretinha aqui Lambreta, lambretinha Vamos deixar o C aqui no sol hoje Você tomar um solzinho Solzinho, solzinho, solzinho Tá isso aí, galera Muito obrigado E até os próximos vídeos Valeu, fui